Espírito que tá descarregando Porra! Posse de bola recuperada Mano, eu tenho que ativar esse negócio de treinamento Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa Mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia Perdem a bola É, foi, mano Sim, mano, moto carreira é o treinador aqui Isso aqui é o treinador aqui O moto carreira é o treinador E tem o moto carreira é o jogador Que eu faço, sim Tô fazendo aqui de reconstruindo O Paris FC aqui Um time da segunda divisão da Liga Francesa É, vou ter que aumentar esse nível aqui Tá em nível profissional que eu vou ter que aumentar esse nível Na primeira partida Um primeiro tempo avasalador Placar praticamente decidido antes do intervalo Vejam só É pra fazer Desarma no último instante Pra afastar o perigo Pressionou bem e cortou Caralho, toca rápido O contra-ataque tá desenhado Olha só Toca Boa Pro gol, bateu Em cima da defesa Valeu a pressão Intercepta no ataque Bateu mal Banda em cima do goleiro Toca aqui um fraco desse Pressão forte na marcação Lá no alto Olha a teia de aranha sendo formada Falta bem marcada A jogada dura Pode vir o cartão Bateu curtir Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Olha só É praticamente um convite pra ser atacado Retranca forte E tentar o contra-ataque A galera grita É pra bater Toca na bola antes de sair É escanteio Cobra Atenção Na área A cabeçada Para no goleiro A cabeçada mais Horrível é essa Mano Negócio fechado A torcida já pode se preparar Pra ver ele em campo Acho que é uma boa contratação Vilani O time foi cirúrgico no mercado Mandou bem Chegou bem a marcação É arremesso Na camba O próximo jogo tem que aumentar o nível E o placar só aumenta Que isso Que isso Tá 4 a 0 Segura Procura a jogada Não durou nada O ataque já tá interrompido Vamos pro jogo Tá brincando demais Ainda bem que esse time é ruim Porque se fosse bom Rola a bola no segundo tempo E a primeira rodada da fase de grupos Copa Internacional Europeia Liso escapa da marcação Mas tem cobertura atenta Pra acabar com o perigo Boa Chega rasgando Que tem defesa Meu compadre Aqui tem goleiro Milagre Vilani Intervenção fantástica E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Quero ver Gol Pra entregar o cartão de visita Que estreia Que estreia O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E ele chegou Não vou Eu vou simular logo Esse jogo aqui Porque tá fácil demais 5 a 0 no placar Que pancada Bora logo ir pro E pro resultado logo Vou aumentar esse nível aqui Tá fácil demais Isso Verba atual Verba atual Eu tenho 437 milhões ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Profissional Inter Lendário Internacional Mano Mano Vou colocar no lendário mesmo Foda-se Deixa eu ver se ficou aqui mesmo Tá aqui Tá aqui Obrigado Obrigado Por seguir aqui o canal E ser bem-vindo Aqui também Ah Os sonhos aqui Eu tô fazendo pelo Xbox Aqui a live Então os sonhos aqui Não sai Como eu pensei que ele Trava aqui na hora da live E aí O si Auliau Demonstrui interesse Incumpa Os Manecante E Mano, pode levar Pode levar tranquilo, irmão Mano, pode levar O que que o Ansunfati ta fazendo aqui no meio de campo? Coloco Wits aqui Ah, meu carinho Depois coloco aqui o meu jogador da base aqui, pra jogar E um por lá E agora que eu coloquei no nível lendário aqui agora, né Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Gustavo Vilani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos! A pré temporada segue firme, vamos hoje pra segunda rodada da fase de grupos Boa O caralho O caralho Divide na própria área Boa 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 Opa! 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 Não, não! É aqui no lado, irmão! Não é na frente, não! Perderam a bola! Em combate ele protege! Boa, Lucas Veríssimo! Palácio! Ui, caralho, mano! E o Chibi vai descendo! E o Chibi vai descendo! Tenta a bola enfiada! A parça aqui não, hein? Chegada providencial na área! Jantier! Faltou o capricho, garotão! Deu de graça! No pé e no vale, né? No passeio! Boa! O goleiro para fazer a defesa! Escanteio cobrado! Escanteio cobrado! Atenção! Escanteio fechado! Ficou fácil para o goleiro! Passeio cobrado! Passe de qualidade! O Chibi vai girando a bola de pé em pé! Palácio! Gol! Pega gol! Agora são dois de vantagem! Gabi! Vamos dar uma olhada no replay! Vem um bom cruzamento para a área! No capricho! E aí não teve nenhum trabalho para pular! Para se ajeitar! Arrumar o corpo! Não precisou fazer nada! Foi só escorar de cabeça para dentro do gol! Simples e objetivo! Frango também ali! Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! Boa proteção da bola! Quarta o passe! Para o ataque adversário! Vão se aproximando da área! Que chance! Faz o desarme! A bola está em jogo! Atenção! Caralho! Sabia que ia levar! Gol! De quem não desiste! Falta um para empatar! Pressionaram a saída de bola! Roubaram e meteram no fundo do gol! Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol! Mandaram bem dessa vez! Vai ganhando o campo! Vamos trocando passes! O entrosamento está bom! E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Passe de bola perdida! Falhou! O contra-ataque que parecia bom! Lá vem ele! Tem muito espaço pela ponta! Passa, filho! Não deu ataque! Eles perderam a bola! O cara vai deixar o cara aqui sozinho mesmo! E roubou sem falta! Milimétrico impedimento a pita! Árbitra! Não vale nada! Veríssimo! Desce para o ataque! Ganha campo! Bloqueia! Trava bola! Desce para o ataque! Ganha campo! Bloqueia! Trava bola! Essa zaga tá brincando Tem não Pega Já era meu parceiro Olha aí o replay, Vilani O gol sai depois dessa enfiada de bola Na medida E aí ele teve a frieza Pra arriscar uma cavadinha sensacional Belo gol Ramel 3 a 2 No placar a bola volta a rolar Pega ali, caralho Beleza, mano Falou aí, boa live aí Boa live, ó Bom descansa aí pra ti aí E boa noite E obrigado pela raid E pra quem veio na raid aí Do Panda Walk aí, rapaziada Espero que vocês gostem aqui da Da live aqui E é isso Espero que vocês curtam aqui E é nós Estamos juntos E boa noite Não tá faltando gol hoje Mas tá lá pra de noite aí Amanhã mesmo Vai ter Vai ter outra aí Vai Vai Pega ali Só pra não correr o perigo aqui Pra não perder Que pau Que pau Caralho, meus carinhos Não tô morrer Não tô morrendo Não tô morrendo Merda. Foi nada, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, foi nada, caiu sozinho. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. Foi pênalti o cacete. Retoma a marcação, bem na bola. Utrecht. Chega bem pra roubar. Boa, goleiro. Escanteio cobrado, atenção. Pega o goleiro, manda o perigo pra longe. Esse goleiro agarra, hein. É mais um escanteio pra bater. E não é brincadeira, hein. Que lance é esse, ele salva no último instante. Ele tava esperto, Vilani, foi preciso. Segura, procura espaço. Falei, irmão. Gol, linda defesa, Caio. E tava muito perto, Vilani. Que defesa, parecia o gol certo. Pô, caralho, mano. Grande jogo, 5 a 3. A persistência. Aqui bateu, levou, irmão. Gol, adivinha. O segundo tá olhando firme pro hat-trick, será? Tá na tela pra gente rever. A bola é alçada na área. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. O atrapalha o cara. Mas que tem goleiro, meu parceiro. Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Mano, o goleiro vai ser o craque do jogo. Escanteio batido. Defesaça na cabeçada. Ô, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Bloqueia. Trava a bola. Vem a batida do escanteio na área Estava ligado para afastar o escanteio Já avança para o campo inimigo No miolo da área Vem bola cruzada Esse Ramel aí, mano O cara aí é inspirado Aí quer não, né, meu parceiro Mano, os carinhos estão mortos E aí? 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 No jogo de perda e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Falta, lei da vantagem. Vai em direção ao gol. Toma a bola no campo de defesa. Sobra campo para ele jogar. Vai lá, Oscar Romero. Um fizemos. E a jogada terminou sem perigo. Se vacilar aí é meio gol. Toca mal, dá de bandeja. Vai descendo com a bola. Bola viaja, é para a área. Olha só a defesa dele. O jogo está parado. Subiu a placa. Bateu o escanteio. Daqui a pouco eu vou ver aí já, pessoal. Está acabando. Se eu me desconcentrar aqui um pouco. O jogo está parado. Iroasco. Tem espaço na lateral. Não vai passar não. Rouba limpo dentro da área. Boa. Foi nada. Segue o jogo. Puta que pariu, mano. E aí, de lixo ao luxo. O rei do vôleio. Bem-vindo aqui ao grupo aqui, mano. E obrigado aqui por seguir aqui o canal. Pega e ganhamos, caralho. Grande vitória fora de casa. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Hoje foi o dia dele. Pirê. Sensacional. Ramel. O cara jogou esse pirê aí, hein. Esse ramel. Oi, e aí, mano. Beleza? Couve. O City demonstrou interesse em comprar o Maxime Bernauê. Deixa eu ver qual é esse meu carinha aqui que eu quero. Que o Rous City quer. Deixa eu ver meu carinha. A gente tem 24 anos. Ele ainda vai evoluir ainda, né? Beleza. Então vamos negociar o cabra. Sim, modo técnico é. Tô fazendo aqui o... Reconstruindo aqui o... O Paris FC aqui. Né? Tô na pré-temporada ainda. Casula divina. Aí está o valor. R$ 1.650,00, não. Cê é doido vender ele pra um x-salada em um suco. Vai ser R$ 10.000.000. Porcentagem... Porcentagem... É, eu vou querer R$ 10.000. Tá de boa. Então mete o pé. E não vou vender meu carinha por um x-salada em um suco, não. Cê é doido? Esse aqui eu vendi. Esse aqui já tá véi. Tem 32 anos. A proposta aqui foi do... Osmane Canter foi de R$ 960.000.000. R$ 960.000.000. A higiena semanal. Não, esse é um descanso aqui. 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 Boa! Tá, agora eu vou colocar aqui, já que o bichinho que tá cansado, morro. Vou colocar o Oscar Romero aqui. Anson Fati, eu vou colocar aqui. Zaria Emily, vou colocar... Deixa eu ver pra tu jogar na próxima aqui, Gabi. Vitinha. Deixa aqui... O balde, vou deixar aqui no lugar do Diego Palacio. Deixa eu ver... O raiz... Deixa o lugar do... Quebal. Tá em qual ano isso? Mano, eu tô no... Eu tô na pré-temporada aqui ainda. Iniciei hoje. Deixa eu ver aqui. Calendário aqui. Tá em 2022 ainda. Iniciei hoje. É uma série de reconstruindo... Paris VC. Que também vou postar lá no meu canal do YouTube também. Que que tá fazendo aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? 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 Vou colocar esse meu garoto aqui da base aqui. Pra treinar. Cadê? 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 Uhum Estatística Desenvolvimento Tá, vou colocar Acalmando aqui pra jogar também Mas esse goleiro Ivan Ivan, Felipe Felipe, o Vovic Agarra pra caralho O balde Lateral Lateral ofensivo Lateral defensivo Lateral defensivo Tá, vou colocar aqui na lista de transferência Jordan Lefrost Vou colocar aqui também O palácio Eu contatei Vou colocar no ofensivo Tô Sámi Chegi Mácado Zagirdiaria M Zagirdiaria Lucas Veríssimo. Depois eu coiso os outros aqui. Como é que vai demorar? Pra me coisar tudinho aqui. Caralho meu cara, tá cansado aqui ó. Vou colocar esse card aqui. Pronto. Eita porra, eu não vi os zagueiros aqui ainda. Lucas Veríssimo tá morto. Mano, eu tenho que contratar uns zagueiros aqui pra mim. Tchau. 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 Deixa aí a sugestão aí, rapaz. Caralho. Boa. Se quiser, pode descer pelo lado. A queima-ruba sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Opa, caralho. Não consegui. Passão de passagem, Caio. Linda jogada individual. Mas quem tem amigo tem tudo. Cobertura perfeita. Sobra campo. Lateral tá livre. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Boa. Olha só quem tá fazendo a estreia com a nova camisa. Olho. Campo aberto pela frente. Salvo o goleirão no mergulho. Cobrou. Manda na área. Tranquila a defesa. Tenta sair, mas tá pressionado. Mano, cadê a defesa daqui? Tem espaço, pode descer. Ainda bem que esse cara é ruim. Impedido. Impedido. Impedimento marcado. Partiu antes. Opa. Sai o cruzamento. Antecipou muito bem. Fez o corte. O caralho. Eles vão chegando no ataque. Que chance pra desempatar. Sabia que é. Defesa aperta ali. Tá um a zero. Placar aberto. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. De pé em pé a bola bem tocada esperando pelo espaço na marcação. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Bola retomada. A posse de bola é deles. Boa. Ah, mano. Boa, meu garoto. Não era pra tocar assim. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Segue com a bola no ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Impedimento marcado. Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Entrega a bola de graça. Passe errado. Não deixa passar pela... Impedimento confirmado. Porra. Pressionado, marcado. Porra, Orris. Não faz merda, irmão. Saiu. A reposição será em arremesso. Marcação alta. Pressão na saída de bola. E eles descem pro ataque. Roubada limpa. Na moral. Boa, Oscar Romero. Depois eu vejo aí. Corredor livre na lateral. O cara bem em equilíbrio. Bate pro gol. Gol. E não marca. Sim. São dois gols na frente. Com dois erros da defesa aqui. Mas por enquanto eu perdendo. Por enquanto. E esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilene. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. Se precisar, dá pra tocar. Bola cruzada na área. Ui. Estava de olho, Delbote. Senta esse picorta. Trava a marcação. Bola direto. Viaja pra área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Passa ali. Não passa. Boa. Mandou pro gol. Pega ali. Pra voltar pro jogo. Cai a diferença. Ui. Ferra é boladinho. Olha a força dessa bola, Vilene. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. De olho no placar. Dois a um. Bora lá. A gente consegue. É o primeiro tempo ainda. Corta a zaga. O ataque era bom. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Ele avança. Tem apoio. Que medida de bola. Que porra de zaga é essa, irmão? Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Entrada limpa na bola. Arremesso confirmado. Vai na segunda trave. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Nana, Nina, não. Acabou o lance. Acabou. Termina o primeiro. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, vilane. Tô de olho neles. Boa, Vitinha. A chance. Segura bem. Não larga. É dele. Atenção, o ataque pode ser bom. Passe interceptado. Vale a pressão. Nas mãos do coleiro. Tem pressão. Não pode perder aí. Agora é oficial. Wolverhampton anunciou que conseguiu fechar a contratação. Reforçando... Olha o gol. Gol. Caralho. Pode anotar aí. Mais um pra ele. O segundo no jogo. Mano, o escadão inspirado. No placar bola em jogo. Isso tudo é pra não cair? Grande roubada. Na defesa. Dentro da área. Foi pressão demais pra ele. Saiu com a bola. Dá pra armar pela lateral. Ainda bem que eu já tô com o acercado já. Porque se não tivesse, eu estaria fodido. O ataque rouba pra ficar com ela. Vai conduzindo com a bola no pé. Escanteio confirmado. Será que vem bola na área? Bate, manda pra área. Pressão. Recupera a bola no ataque. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Bora lá. O ataque. Obrigado.